Fala aí rapaziada, tá começando mais um videozão aqui no meu canal, meu nome é Andrei Alves, tenho 22 anos, eu gravo conteúdo de caminhão aqui pra internet, beleza? Rapaziada, tamo aqui descendo agora a Barra do Turvo, Serra do Turvo, não sei direito mais ou menos assim como que é o nome, mas tamo descendo aqui, beleza? Vou gravar até pra vocês aqui ó, hoje a gente tá nessa P450, deixa eu baixar aqui o trem, calma aí, aí, hoje a gente tá nessa P450 rapaziada, e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui ó, de como que funciona o sistema de frenagem dela, ela tem um sistema aqui que seria como se fosse um freio automático, sabe? Aqui ó, tá vendo lá no painel ó, tá baixando lá, não, a gente tá verdinho, no meio aí ó, 61, 62, 63, 64, 65, isso daqui é tudo eu que controlo rapaziada, por aqui mesmo, aqui eu vou soltando o carro, né? E o freio, a motor tem que tá acionado lá no automático ó, tá vendo que tá no automático? Viu? Tá no automático lá ó, aí aqui eu consigo ver certinho, entendeu? Aquele carro lá ó, que doido E aqui eu consigo controlar certinho, se eu colocar aqui pra ele ficar no 65, ele não passa do 65 nem ferrando, não passa Bora colocar no 70 aqui que dá 68 aqui ó, de boa, sossegado Pra descer aqui rapaziada, com o caminhão, é 60 por hora, né? Que tem os radar e tal, 60 por hora os caminhões carregados aí Só como a gente não tem peso nenhum no caminhão, a gente consegue descer até 70 por hora, né? E o caminhão também não tem placa, então facilita um pouco também, a gente não tem perigo de tomar multa, né? E aí a gente vai, agora aqui ó, nessa outra opção do lado de cá, é o piloto automático Eu vou colocar aqui no, agora a gente tá subindo, 75 Bora colocar no 75 aqui e ir subindo aqui ó, de boinha Sossegado, se eu quiser eu dirijo o caminhão só com a mão rapaziada Eu não preciso dirigir o caminhão com o pé, entendeu? Se eu quiser acelerar, frear, eu faço tudo por aqui ó, tudo por esses dois comandos aqui ó Entendeu? Acelero e freio, acelero e freio, acelero e freio, tudo por aqui, entendeu? Claro que se precisar fazer uma freada brusca, uma pesinha, uau Precisa fazer uma freada brusca, né? Às vezes, sei lá, você não consegue, né? Mas, por aqui você consegue dirigir o caminhão suave, suavinho mesmo Rapaziada, chuva demais aqui no sul, cê tá doido Essa serrinha aqui é muito perigosa, né? A serra aqui tem muito óleo, né? Galera, não sei se a galera joga óleo na pista, se cai dos caminhões, realmente Não entendo muito, né? Mas, é um perigo, cara Essa serra aqui é um perigo Se o cara tem que descer bem atento aqui Descer, né? Com Testar os freios, né? Descer engrenado Porque aqui, cara, cê tá doido Ainda bem que o Scania aqui oferece esse conforto pra gente, né? De frear Eu acho que esse daqui é um dos únicos caminhões Que eu dirigi que tem essa função, tá ligado? Graças a Deus Eu aprendi a usar ela Porque eu só aprendi a usar ela depois de umas duas ou três viagens no Scania Acho que foi na terceira viagem Que eu aprendi a usar essa função aqui Que antigamente eu descia tudo Tudo pisando no freio, mano Ah, não sei, né, rapaziada? Então Não sabia, ué Fazer o quê? Agora eu sei Agora eu desenrolo aqui Agora eu tô ensinando pra vocês Lembra que eu falei? Tudo que eu aprendesse eu ia passar pra vocês aí, mano Pra vocês que estão começando agora Às vezes você que já trabalha, né? Não tem experiência com Scania ainda Pode ser que eu esteja te ajudando, né? Espero estar te ajudando Se Deus quiser Viagem de hoje vai ligar ali o São Borja, né? A gente saiu de São Bernardo Tamo levando uma P450 Aí atrás aí tem outra lá no retrovisor Tá vendo? E a gente vai indo aqui de boinha numa boa Sossegado Os caminhões tudo descendo engrenadão aí Deixa eu ir pro outro lado aqui, doida Aí Os caminhões descendo engrenado aí Carregadão os carros Olha os carros Mano, aqui em dia normal você vê carro rodando, velho Carro pequeno assim, rapaziada Carro pequeno roda, velho É embaçado Aqui é embaçado, velho Olha o caminhão aí, ó Vou ver se tem alguma área de escape aqui, ó Pra mostrar pra vocês Acho que ali na frente vai ter uma área de escape Aí vocês vão ver Mano É doideira Aqui é onde que tipo assim, mano Faltou freio Os caras jogam pra essa área de escape Vocês vão ver Olha lá, ó Caminhão A área de escape é mil metros Daqui Um km no caso, né Deixa o carro passar aí Eu vou continuar gravando Chegar ali na área de escape ali A gente para E depois a gente retorna aí Beleza, rapaziada? Vamos de marcha E é isso aí Olha lá Lá embaixo Lá tá a área de escape Vamos ver aí Mano Que chuva, velho Eu tô vendo o frio que eu vou pegar lá no sul, rapaziada Vocês não tem noção não, velho A última vez eu peguei um frio no carretão, mano Que isso é louco Eu não conseguia nem Nossa, mano Eu tive que acordar de madrugada E colocar Colocar calça Colocar camisa Colocar camisa não Colocar blusa de frio Porque eu não tava aguentando, velho De verdade O bagulho tava louco Muito frio E carrinho doido 60 por hora Aí os caminhões Desse Desse jeito aí, rapaziada Bem devagarzinho Aqui já começa a área de escape Você começa a ver esse piso aqui Já é um piso já Pra área de escape Deixa eu cortar esse caminhão aqui Rapidinho Aí Bitruquizão aí No estilo Olha lá Aí os caras jogam ali Bem aí Aí ali é um monte de pedrinha Tipo fofa, tá ligado? O caminhão não chega nem a vir até aqui, rapaziada Até esse Esse paredão aí É muito difícil Entendeu? Você viu ali que já tá 102 dias Sem acidentes, né? Na área de escape Acho que foi isso Que tava escrito na placa Não vi direito Olha lá o P450 Bora que bora aí, rapaziada Chegar lá embaixo Lá eu gravo mais pra vocês Fechou? Vou gravar esse caminhão também pra vocês Vai ter bastante vídeo legal aí no YouTube Demorou? Tamo junto E é nóis Eu volto Chama Rapaziada Tô passando aralcária Terminei aqui, ó Terminei de descer a serra lá, né? Daí depois a gente sobe uma serra também Desce ela de novo Aí sim, lá na Barra do Turvo, né? No caso Rapaziada Tomara que não esteja frio hoje aqui no sul, hein, cara? Mas já tá friozinho Tomara que de noite continue assim Do jeito que tá Porque tá frio Mas assim ainda dá pra suportar Eu trouxe Uma coxa ali Trouxe uma coberta Dá pra ficar de boa Falta 200 km Se eu não me engano Pra chegar lá 180 e poucos km Falta Pra chegar no carretão Aí Agora é 6 horas 6 e 5 aí, né? Vamos acelerar, né? O carro Pra poder chegar lá Antes das 9 Porque aqui a gente só pode rodar até 9 horas Beleza? Vamos que vamos aí Chegar lá Vamos mostrar pra vocês Como que é o O banheiro do posto carretão Bem legal Conveniência Tudo Que aí Daí eu já edito esse vídeo E já subo ele pra vocês também Entendeu? E é isso aí Vambora PRF aí, ó Deixa eu baixar aqui um pouquinho Vou mostrar pra vocês Como é que é o guarda Esse aí é os guarda O cara ali Acabou batendo O carro Ó Civicão Coitado Mas tá bom Vamos que vamos Vamos de marcha, rapaziada Já é nóis, hein? Vocês gostam, né? De dar um rolê assim Dá uma viajada Gosta de vídeo No YouTube, né? É bem legal também Eu curto pra caramba Fazer esses vídeos aqui Fica como recordação Cada viagem Fica registrada aqui no canal E sempre que eu quero tirar dúvida Quero saber com qual caminhão Vim e tal Eu entro aqui Só pesquiso E tá tudo registrado É bem legal Beleza? Vamos que vamos aí, rapaziada Vamos de marcha E é nóis Beleza? Chegando ali no carretão Ali aviso vocês, hein? Pode deixar Rapaziada, olha aí Esse daqui é o banheiro aqui Do Do Carretão, tá ligado? Gravar pra vocês aqui, ó Pra vocês verem como que é O banheiro é tudo individual Já tem privada Tem um banquinho ali Pra você ficar de boa Tem um box aqui, né? Chuveiro É aquele chuveiro tipo de 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 gás, tá ligado? Bem forte, da hora Tem um lugarzinho ali Pra você apoiar seu Seu sabonete Tipo, ah Às vezes você tem uma bolsa, né? Mano, não é necessário Você deixa ela aqui Indurada Sua toalha você deixa aqui Tudo limpinho, mano Na hora que eu sair daqui O cara já vai vir Já vai limpar tudo certinho de novo Entendeu? Acabamos de chegar aqui Tomamos um banho já Agora eu vou lá no caminhão Ajeitar as coisas pra dormir E vou na conveniência lá Porque eu tenho que editar os vídeos Eu vou mostrar pra vocês Como que é aqui Vocês vão ver Rapaziada Tô aqui dentro do caminhão Aqui, tô filmando com o flash Por conta do Da iluminação desse caminhão Um pouco fraca, né? E tal Arrumei a cama aí já, ó Tá aqui, tá no jeito Deu organizado aí no caminhão também Dá pra vocês verem Deixa eu colocar assim Pra ver se ficou melhor Calma aí Aí ficou melhor, né? Aí, ó Deu organizado aqui Separei o lixo Vou jogar ali no lixo agora Dei uma arrumada na cama aqui já, rapaziada Pra nós deitar aqui Dormir, descansar Até amanhã Agora mais ou menos umas 9h30, 9h40 Vou ali ver se eu janto Alguma coisa Daí Dormir depois, né? Falou? Aí, rapaziada É o seguinte É... Vou escolher também Uma pessoa lá no Instagram Pra eu mandar 20 reais, né? Que eu falei Que eu ia fazer um pixel hoje De 20 reais pra alguém Né? É pouca É uma quantia pouca ainda, rapaziada Mas é algo que Que eu posso fazer Tá ligado? Não... Não... A gente não pode dar um passo Maior que a perna Tá ligado? Eu quero fortalecer vocês Da mesma maneira que vocês me fortalecem Tá ligado? E... Esse foi a... O jeito que eu achei De abençoar alguém hoje Tá bom? Que eu escolhi alguém Que esteja realmente precisando Desse valor Mais uma vez eu falo É pouco Mas pode ser Que uma pessoa Esteja precisando disso Às vezes pra comprar um leite Pra comprar um pão Pra colocar na mesa de casa Beleza? E eu já tô com uma pessoa Aqui na minha cabeça Que me mandou mensagem hoje Vou lá Vou entrar em contato com Com ela E vou mandar pra ela Fechou? Um abraço aí Tá bom? Vou ali jantar também Vou mostrar pra vocês Como que é o posto aqui E vamos que vamos Vamos de marcha Caminhão Que nós estamos hoje aí Rapaziada É esse daí Mas vou gravar um vídeo Depois certinho pra vocês Mostrando mais detalhes Que é bom gravar de dia Mas é uma P450 Já tem um vídeo De um caminhão Igual a esse Aí no canal Mas amanhã Eu vou gravar Esse aqui pra vocês Beleza? Vamos que vamos aí Então aqui é o posto Carretão rapaziada É Tem bastante coisa legal O pátio é bem grande Tá ligado? Bem organizado Rapaziada Organiza aí Aqui só fica carro Aqui só fica caminhão Eu paro caminhão aqui Por conta da internet Porque pega a internet Do posto aqui Mas dá galera Para lá atrás Mas eu não gosto muito De ficar parando lá atrás não Aqui tem barbearia Tem farmácia O banheiro daqui É bem top Não sei pra vocês Aqui é tipo Um bagulho de mate Legal também Maquininha pra arrancar Dinheiro dos outros Aí aqui Tem umas peças aí De caminhão e tal Aí ó Posto grande Mano Grandão Posto Tem umas roupas aí também Pra você comprar Um posto mano Que tem estrutura muito boa Tem lavanderia Mano É top O posto Daí eu Tô aqui né mano Deixa eu explicar Pra vocês Como é que funciona A empresa Ela tem um credenciamento A Scania Ela exige Que você pare Nesse posto Você não pode dormir Em outro posto Entendeu Por isso que tipo assim Quando acontece De ah sei lá Tem trânsito Tem acidente Mano Você precisa dormir Em outro posto Você precisa contatar A empresa E falar Mano Ó Não vou conseguir Chegar lá no carretão Beleza A empresa vai chegar Vai falar assim Não beleza Fechou Não precisa então Ir pra lá Só me fala Onde você vai pernoitar Aí você vai lá Fala pra empresa O posto Você vai pernoitar E eles autorizam Entendeu É assim que funciona Mas aqui é o posto Tipo assim O principal Que a gente sempre para Entendeu Daqui A gente vai ali pra frente Ali aí Passa Irani E tal Até chegar em São Borja Aí a gente já dorme Na Aduana Que é outro vídeo Vou fazer outro vídeo Pra vocês amanhã Entendeu E vou mostrar pra vocês Como que é a Aduana Também lá dentro Beleza Vou ver o que tem Pra comer aqui Bom dia Bom dia Vamos de marcha Já iniciou mais um dia Rapaziada Ontem fiquei ali Jantei Vim pro caminhão Dormir Tava muito cansado Beleza Acabei que não consegui Finalizar o vídeo ontem Mas finalizando Esse vídeo por aqui Beleza Mostrei um pouquinho Do posto carretão Um pouquinho da serra Pra vocês Hoje eu vou gravar Um vídeo desse caminhão Aqui Então Só acompanhar aí No canal Beleza Tamo junto demais Pra você que acompanhou Até aqui Deus abençoe Tudo de bom Se você não é inscrito No canal Já se inscreve aqui Deixa seu like Fechou Tamo terminando De chegar na Aduana Acabei de sair Do carretão aqui Então hoje tem mais 700 caim Pra rodar aí Beleza Vamos que vamos aí Arrojar o nó Bora Falou Tchau 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 Tchau